Galera, seguinte cara, vídeo novo, vou falar um pouquinho hoje a respeito da minha lesão medular, cara O que eu evoluí, o que eu não evoluí, se eu tô melhorando, se eu não tô Pra vocês poderem estar cientes de algumas coisas aí Mas antes de começar esse vídeo, já vou pedir uma paradinha muito importante pra vocês Que vocês se inscrevam no canal, já deixa aquele like aí que é importante demais Valeu pra fortalecer, a gente tá direcionando esse vídeo pra outras pessoas aí também Galera, o que que acontece? O vídeo de hoje é o seguinte Vou falar um pouco a respeito da minha lesão medular, por quê? Essa semana eu coloquei um vídeo lá no meu Instagram onde eu tava fazendo uns exercícios de estimulação Aqui em casa, recentemente, eu coloquei uma barra paralela Que é algo que a gente usa muito na fisioterapia, que a gente usa pra poder ficar de pé Então a gente recentemente aqui em casa colocou uma pra eu poder ficar fazendo essa estimulação Que funciona como? Eu tenho uma prótese que eu coloco ela na minha perna e ela tem umas travas Essa prótese, ela me ajuda a ficar de pé, ela prende minhas pernas Como eu não tenho força nas pernas e nem mobilidade nenhuma Ela trava minhas pernas deixando ela reta Aí o que que eu faço, cara? Com essa calha na minha perna eu procuro fazer o exercício de estimulação aqui em casa Que é pra poder mandar algum sinal pra minhas pernas Isso ajuda muito na minha recuperação, na minha evolução E essa semana, depois que eu coloquei esse vídeo lá no meu Instagram Muita gente me mandou mensagem perguntando a respeito Se eu tô tendo alguma melhora, se tá evoluindo alguma coisa Esse exercício que eu faço aqui em casa foi indicado pelos médicos e pelos fisioterapeutas que eu passei Então, eu tenho até que tomar vergonha na cara, né? Porque eu faço uma vez ou outra só e vocês me cobram muito lá no direct Pode continuar dando expor que eu tenho que fazer mais Por quê? Porque querendo ou não, eu tenho uma evolução, né? Mesmo que aos poucos Os médicos sempre me deixaram ciente que Não dá pra dizer se eu vou voltar a andar ou não Não é algo concreto, sabe? Mas querendo ou não, com o passar dos anos eu posso ter uma evolução maneira Antigamente, no início, logo no meu primeiro ano, eu não conseguia nem ficar sentado na cadeira de rodas Eu não conseguia levantar minhas mãos, né? Graças a Deus eu tenho tido uma evolução legal Quem me acompanha no Instagram sabe que eu sou paratleta hoje na Marinha, né? Eu sou da equipe de natação da Marinha E uma coisa que os médicos sempre deixaram, assim, bem claro pra mim Que eu teria que continuar me movimentando muito Fazendo exercício físico, seja academia, algum esporte E é o que eu tenho feito nesses últimos anos Apesar de ser muito difícil, né? Principalmente academia, que é algo que eu gosto muito E a acessibilidade é muito difícil aqui onde eu moro A maioria das academias aqui perto são segundo andar Então não tem como eu fazer, assim, diariamente, né? Uma vez ou outra, junto com a minha família A gente vai numa academia aqui que é mais acessível pra mim Um pouco distante Mas uma vez ou outra eu tô lá pra fazer alguns exercícios E isso também ajuda muito pra gente que é paraplégico Todo exercício físico ou algum esporte que seja feito Ajuda na nossa recuperação E nesses últimos anos eu tenho feito bastante isso Já tinha feito natação durante um tempo Durante um ano Só que aí veio pandemia e um monte de coisa E eu tive que parar E nesses últimos seis meses eu tenho treinado bastante na natação E não tenho feito os exercícios de estimulação aqui em casa, né? Porque eu tô falando com vocês Eu tenho que tomar vergonha na cara e começar a fazer isso direto, né? Eu vou mudar, prometo E nessa última semana, galera, eu procurei, né? Fazer esse exercício aqui em casa De ter a calha na minha perna E fiquei de pé E fiz durante uns 30 minutos esse exercício de estimulação E deu pra notar uma diferença muito grande na minha parte abdominal, né? Porque por eu ter uma lesão muito alta Acaba que eu perdi muito o meu equilíbrio E minha força do abdômen é muito pouca Mas com a natação eu tenho evoluído bastante Eu percebi fazendo esse exercício Por quê? Eu tendo mais força abdominal Eu consigo mandar mais força pra minha perna Na hora do treino de marcha, né? Na passada fica mais fácil pra mim No início pra eu poder fazer o movimento das minhas pernas Era muito difícil Porque eu não tinha essa força de abdômen No máximo eu conseguia ficar de pé E com muito esforço eu jogava a minha perna Hoje em dia eu faço isso com mais facilidade Por estar obtendo mais força no meu abdômen Então acaba que a natação tem sido uma parada muito top Pra me ajudar, né? Só dá pra ter essa percepção Quando eu tô fazendo esse treino de marcha Por isso que eu tô falando com vocês Que eu tenho que tomar vergonha na cara E fazer mais vezes, né? Então eu resolvi fazer esse vídeo Pra falar pra vocês a respeito da minha evolução Que eu tô tendo uma evolução sim Isso é importante demais E eu vou continuar fazendo mais agora Esses exercícios de estimulação Porque realmente dá um ânimo, dá um gás E vou manter também a natação, né galera? Porque querendo ou não Tá ajudando aí na minha recuperação E eu também tenho foco aí das competições Porque eu quero conquistar algumas medalhas aí Quem sabe pegar uma Paralimpíada É difícil? É, porém não é impossível Mas a gente tá na luta aí também Pra conseguir essas metas aí, né? E é isso aí, galera Eu queria compartilhar com vocês Essa evolução que eu tô tendo Porque sempre tem muita pergunta Sempre tem muita gente torcendo agora Isso é maneiro pra caramba Querendo ou não Toda vez que vocês me mandam mensagem Puxando minha orelha Perguntando a respeito disso E estão sempre mandando uma energia positiva aí também Pra eu poder continuar fazendo esses exercícios Eu queria compartilhar com vocês A respeito dessa evolução aí também Que é muito importante pra mim E pra minha família E tendo mais evolução, galera Eu vou estar aqui compartilhando com vocês Porque agora a gente é uma família E eu preciso deixar vocês cientes aí De tudo que tá acontecendo, né? E a gente poder transmitir isso pra outras pessoas também Que estejam na mesma situação que a minha Porque é muito importante também, galera Porque tem gente chegando no meu perfil Que é recente de lesão também Essa questão de paraplegia E às vezes fica meio perdida, né? Não sabe pra onde ir Às vezes não tem acesso a informações Não tem acesso a um tratamento E eu fico feliz em saber que com os vídeos aí Tanto aqui no YouTube E lá no meu Instagram A gente consegue chegar em outras pessoas Em outras famílias E ajudando de alguma maneira, né? O pouco que eu sei Por mais que as lesões sejam diferentes O pouco do que eu passo pra galera aqui hoje na internet Acaba que ajuda de alguma maneira Tanto que tem um amigo aqui no perfil aqui do YouTube Que ele fez um comentário a respeito aí Que ele tinha assistido um vídeo meu E com esse vídeo a gente acabou ajudando ele em algumas coisas Isso é importante, é gratificante demais Eu espero que a gente alcance outras pessoas E eu quero compartilhar muito mais da minha evolução com vocês Então se vocês tiverem alguma dúvida Comenta aí no vídeo aí embaixo E é isso, galera Se vocês curtiram o vídeo Quero pedir pra vocês aí mais uma vez Deixa o like que é importante demais Clica aí no joinha Deixa aquele comentário Se você ainda não me segue na rede social Segue lá no Instagram também E tamo junto, valeu E não se esquece de se inscrever no canal E até o próximo vídeo aí Valeu, tamo junto